Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa pulseira, ó, fiz também a Havaiana, combinando. E eu espero muito que vocês gostem, não saem daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar, ó, essas pecinhas aqui pra fazer o feixe, que é um feixe lagosta, dois elos, nylon 40, tesoura, um isqueiro pra queimar a pontinha do nylon, pérola número oito e cristal número dez. E também vou usar pérolas número três. Eu já passei aqui no meu fio as pérolas número três, ó, passei aqui sete pérolas e eu peguei um metro de fio. Vai soprar, é claro que vai sobrar. Ó, aí eu vou entrelaçar na última pérolazinha. A última pérola número três. Vou puxar aqui pra ficar aqui, ó. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó. É uma... Duas pérolas número oito de um lado e um cristal no outro. Assim. Aí eu vou entrelaçar aqui, ó. Ó, pra ficar assim. Aí no lado que tem um cristal, eu vou colocar um cristal. Cristal número dez e a pérola número oito. E no outro lado eu vou colocar duas pérolas número oito. Duas pérolas. Ficando assim, ó. Um cristal desse lado. No mesmo lado que tem um cristal. Eu tô colocando um cristal. E no outro lado, eu vou colocar duas pérolas. Aí a última, eu vou entrelaçar. Um cristal nesse lado. No mesmo lado que tem um cristal, eu vou colocar o cristal. E no outro lado, eu vou colocar duas pérolas. Duas pérolas. Vou entrelaçar na última, ó. Um cristal no lado que tem um cristal. Duas pérolas. No outro lado, ó. A última, eu vou entrelaçar. Vou fazer a pulseira toda assim. Pronto, já fiz aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis florzinhas. Aí aqui na última, ó. Eu vou passar um cristal de um lado, uma pérola do outro. E vou pegar uma número três e vou entrelaçar aqui na número três, ó. Na número três, porque aqui eu vou fazer agora a parte de colocar o feixe. Aí eu vou passar seis pérolas em um dos fios, ó. Passar aqui seis pérolas. Pronto, já passei aqui minhas pérolas, ó. Eu vou agora fazer aqui vários nozinhos. Pronto, ó. Desembolei aqui que tava embolado, agora eu vou fazendo nozinho aqui, ó. Ó, vou fazer vários nozinhos aqui. Pronto, eu fiz vários nozinhos. Vou passar agora meu fio aqui nas pernas e vou cortar ele lá na frente, ó. Escondi o nozinho aqui dentro, ó. Vou continuar passando meu fio pra cá. Passar aqui, ó. Vou fazer mais um nozinho aqui. Vou cortar esse aqui e vou pegar no isqueiro. A mesma coisa eu vou fazer com esse, ó. Prontinho, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, o elo. Passa por dentro do feixe lagosta. E passa aqui, ó. Fechei. Pega o outro agora aqui e vou abrir também, ó. Passa aqui por dentro. E vou fechar aqui, ó. E a pulseira tá pronta. Ai, meu Deus. Pronto. Depois de três dias eu consegui colocar aqui, ó. Prontinho. A pulseira prontinha. Eu fiz a Havaiana também combinando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.